Trazendo muito do que você disse sobre a importância da explicação das regras, né, Palomino, pra que quanto mais o público entenda, mais ele se engaje, né, eu acho que o São Paulo Game representa tanto uma culminação de toda essa trajetória que a ESPN foi protagonista, e você como diretor, vice-presidente de jornalismo lá, foi fundamental, principalmente na década de 2010, o The Playoffs é um filho disso, né, que foi um boom enorme no mercado brasileiro, que o tornou hoje o segundo maior consumidor, né, fora dos Estados Unidos, só o Brasil é quem mais consome, ultrapassando o México aí nesse último ano, e isso foi fundamental pra que a NFL, né, apostasse nessa vinda de um jogo da temporada regular já, muita gente imaginava que começaria com um jogo de pré-temporada, ou mesmo o Pro Bowl, que é o jogo festivo, mas é um jogo oficial de semana a um, numa data que não abrigava uma partida, uma sexta-feira, há muito tempo, e aí eu, né, eu quero utilizar também essa oportunidade, porque o buzz que vai causar esse jogo na internet, a partir de agora, principalmente, e também com a gente aqui ajudando nisso, também tem muito potencial pra trazer ainda mais público, né, o pessoal vai se interessar, vai querer saber do que se trata esse evento, e aí vai procurar as regras, vai procurar os times, os grandes personagens, as grandes histórias, e a gente espera poder contribuir com isso, e essa estrutura aqui da Live Sports e o expertise que você traz também vão ser fundamentais nisso. É legal você falar sobre isso, porque pode ter muita festa na arquibancada, vai ser engraçado, todo mundo vestido, as pessoas devem colocar camisas, fantasias e tudo mais, mas dentro de campo é jogo que vale, não vai ter sorrisinho, não vai ter festinha. Que foram para os playoffs na temporada passada, que querem começar a temporada com um pé direito, né, jogando com tudo. Sim, então isso vai ser muito interessante, porque é efetivamente, pode ter uma festa, vai ser muito bacana, o entorno, o aquecimento antes do jogo, o intervalo e tudo mais, mas dentro de campo o jogo vale muito, é jogo de temporada. O que comprova isso que você falou, André, do Brasil ser o segundo mercado fora dos Estados Unidos, só perde do México, né? A gente acabou de ultrapassar o México, inclusive, é o segundo país no geral que mais consome a NFL. Então, que consome a NFL. Por isso que, às vezes, eu vejo uma criança com uma camisa de algum time da NFL, ou vejo, as pessoas falam do Tom Brady hoje, ainda falam do Tom Brady hoje no Brasil, como se fosse o vizinho do lado, né? É curioso. O marido da Gisele, né? É, é, é. É o ex-marido agora. Lembra do ex-da Gisele? É curioso isso, né? É interessante como isso tem um espaço definitivo, isso é definitivo, é um espaço definitivo no coração de quem se emociona com o jogo, quem se emociona com o esporte, quem gosta de acompanhar, quem torce para os brasileiros lá, o Cairo me parece que é o único brasileiro hoje na NFL, né? Que acompanha, que gosta de... Tem informações do Cairo, então você vai lá no The Playoffs, então as informações dele lá, a gente vai ter um acompanhamento muito forte durante toda a temporada, porque é a NFL que fala português, né? E com os eventos que nós teremos nesse mês e nessa semana anterior ao jogo, eu acho que a NFL vai sair desse jogo maior e num outro patamar, não tenho dúvida. E o The Playoffs também, a gente espera, né?